Boa tarde, Sr. Bastonário, da Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução. Sr. Dr. José Carlos Rezende, está-me a ouvir? Estou, estou aqui só a fazer uma alteração na configuração de vídeo, mas penso que... Também já o estamos a ver, já o estamos a ouvir e ouvir. Boa tarde, Sr. Bastonário. Agradecemos a disponibilidade para colaborar com este grupo de trabalho. E tem indicação que o Sr. Bastonário também terá assistido à anterior audição do Sr. Bastonário da Ordem dos Adelogados. Portanto, estará já familiarizado com a metodologia. O grupo parlamentar do PS irá fazer a apresentação do requerimento em que pediu para o Sr. Bastonário ser ouvido. Posteriormente, o Sr. Bastonário poderá responder em 10 minutos, seguindo-se uma ronda dos restantes grupos parlamentares com várias perguntas de 4 minutos cada uma, sendo que a Sra. Deputada não inscrita, Cristina Rodrigues, tem 2 minutos, em que o Sr. Bastonário depois responderá com uma ronda, numa resposta única de 15 minutos. Muito bem. Muito bem. Podemos, então, iniciar os nossos trabalhos nesta segunda audição? Muito bem. E dou, então, a palavra à Sra. Deputada Joana Sá Pereira, do Grupo Parlamentar do PS. Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimento os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas novamente. O Sr. Bastonário, e agradecer-lhe naturalmente o facto de estar connosco aqui também a refletir um tema da maior importância, como eu tive a oportunidade de explicar na audição anterior, A circunstância que nos fez requerer a audição do Sr. Bastonário alterou-se significativamente, não em prejuízo, mas porque, entretanto, novas circunstâncias determinaram que a reflexão fosse um pouco mais alargada que aquela que consta no requerimento, mas, de qualquer maneira, eu gostaria que o Sr. Bastonário também fizesse essa reflexão connosco sobre o que deu origem também ao requerimento, mas sobre aquilo que também hoje nós estamos aqui a discutir e a debater. O nosso requerimento surgiu na sequência de um outro, apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, a quem também reconhecemos pertinência, que procurava ouvir o Sr. Presidente da Caixa de Previdência, a propósito, tem na existência de apoios, diria, na fase mais crescente da pandemia, aos profissionais, aos advogados, aos solicitadores e aos agentes de execução, e associámo-nos também a esse requerimento, adicionando outras entidades que têm também responsabilidade na matéria, como é o caso, naturalmente, a ordem dos solicitadores que o Sr. Bastonário aqui representa. A primeira pergunta, diria, que já está respondida, na medida em que, por intervenção legislativa, e por intervenção deste Parlamento, se corrigiu uma interpretação que, no nosso entendimento, era uma interpretação errada relativamente a uma ou outra medida também aprovada aqui no Parlamento, mas essa situação está hoje corrigida e, portanto, não se colocará novamente a questão de se exigir requisitos que eu diria que são até indigentes para o acesso a uma ação de assistência por causa da quebra da atividade durante estes períodos mais difíceis que vivemos. Mas a verdade é que hoje, com também, eu diria até que a pandemia destapou um pouco o problema crónico que um sistema desta natureza, a base em que está construído, também apresenta. E, por isso, temos agendados para amanhã uma série de projetos que nos permitem também uma reflexão mais profunda sobre o atual quadro e sobre os caminhos que podemos, naturalmente, em conjunto, percorrer. E eu gostaria que o Sr. Bastonário também nos desse a sua perceção sobre aquilo que tem sido a evolução ao longo dos últimos anos da classe que representa, e se, na sua opinião, essa evolução foi acompanhada de uma correspondente proteção social por parte da Caixa, a quem, naturalmente, a classe é obrigada a fazer parte e é obrigada a descontar, e, portanto, essa era a nossa primeira pergunta. Depois, Sr. Bastonário, sabemos também que foi feita uma Assembleia Geral, e essa Assembleia Geral teve um resultado muito claro e muito objetivo, e a pergunta que eu queria fazer ao Sr. Bastonário é se interpreta esse sinal como, digamos, um estado de alma ou uma indignação generalizada por aquilo que existe hoje em termos de proteção social para os profissionais que representa, ou se entendo que isto é também uma responsabilidade que diria que todos nós temos, nós há, logo na linha de partida, enquanto legislador, de tentar melhorar um pouco o quadro atual que existe para estes profissionais, e, portanto, tendo em conta também, creio ser do seu conhecimento, as iniciativas que amanhã estarão em debate na sessão plenária. Eu queria que o Sr. Bastonário nos evidenciasse se entende pertinente ou não fazer nesta fase uma reflexão alargada, envolvendo naturalmente as entidades com responsabilidade na matéria, designadamente à ordem dos solicitadores e agentes de execução, na tentativa de perceber o que é que podemos fazer, saber que avaliação é que fazemos do estado de coisas atual, enfim, que avaliação é que pode ser feita sobre o que existe, qual é o nosso ponto de partida, e o que é que podemos percorrer daqui para a frente. Naturalmente, sempre em benefício dos profissionais e nunca, nunca, nunca em prejuízo, isso é para nós um ponto absolutamente assente. E, portanto, a segunda pergunta que eu deixaria ao Sr. Bastonário é se entendo pertinente que esta reflexão se faça, se faça envolvendo naturalmente a ordem que o Sr. Bastonário representa e se acha que esses caminhos futuros que estão em cima da mesa a concretizarem-se podem ser naturalmente em benefício da classe. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Bastonário, da Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução, Sr. Dr. Carlos Rezende. Muito obrigado. Eu começo por cumprimentar na pessoa da Sra. Coordenadora, à Sra. Deputada Mónica Quintela, a todos os Srs. Deputados que fazem parte deste grupo de trabalho e pedir-lhe que também em nosso nome apresente o nosso cumprimento ao Sr. Presidente da Comissão, ao Sr. Deputado Luís Marques Guedes. E, relativamente a estas questões, portanto, eu julgo que todos os grupos parlamentares já receberam uma comunicação da Ordem, dando nota que foi realizada uma Assembleia de Aula Extraordinária dos Associados da Ordem, por requerimento da maioria dos Deputados e da Sra. que veio a aprovar, portanto, uma proposta de alteração ao Sr. Deputado de Aulação. Estão a ouvir? Estou? Estão a ouvir? Estávamos a ouvi-lo, Sr. Bastonário, agora deixámos de ouvir. Pode continuar, por favor. Ah, muito bem. Pronto. No essencial, essa Assembleia Geral foi marcada pelo Presidente da Assembleia Geral. Na nossa ordem, não é o bastonário que incumbe dirigir a Assembleia Geral termos um Presidente autónomo, que originou uma Assembleia na qual 750 associados estiveram presentes e que teve uma votação de 720, salvo eu, a favor, portanto, dessa proposta de alteração do Estatuto e 20 e tal contra e algumas abstenções. Portanto, 708 votos a favor, 7 contra e 36 abstenções. A proposta que foi aprovada diz, no essencial, que a previdência social dos associados é realizada pela caixa de presença de lugares ou pela segurança social nos termos das pessoas legais e regulamentares aplicáveis. A escolha cabe ao associado no ato de inscrição de segundo o associado já inscrito num prazo de 1 ano para optar pela sua integração na segurança social. A norma anterior só dizia que a previdência social dos associados é realizada pela caixa de presença de lugares ou nos termos das pessoas legais e regulamentares aplicáveis. Face a isto, como é evidente, o bastonário e o Conselho-Geral que nessa mesma Assembleia foram encarregados de apresentar esta proposta aos órgãos do poder fizeram-se seguir para todos os órgãos nomeadamente para o Sr. Apresenta da Assembleia da República para a Sra. Ministra da Justiça para a Sra. Ministra do Trabalho de Segurança Social para o Sr. Bastonário para os advogados, para a D. S. Bastos Pares e para os Juros Parlamentares esta proposta de alteração aprovada em Assembleia-Geral. Posteriormente, em novembro foi realizada uma Assembleia de Beneficiares da SEPAR associados ao OSEI ou seja, na qual não puderam participar os associados que não tinham contribuições em dia na qual foi aprovada uma censura à direção da SEPAR pela falta de apoio aos beneficiários na crise pandémica e se exigiu a criação de um grupo de trabalho que fizesse a comparação entre sistemas de contribuição com as submissões de realidades da SEPAR e do Regime-Geral da Segurança Social. Entretanto, no âmbito do Conselho-Geral por proposta nossa foi criado um grupo de trabalho no Conselho-Geral da SEPAR foi criado um grupo de trabalho com o objetivo de analisar a situação sócio-económica dos beneficiários e estes no seu relatório preliminar caramente constatam que a direcção da SEPAR e a SEPAR em termos gerais não têm estes elementos e estão a dar, portanto, fizeram um enquete que estamos à espera que apresentem o seu relatório final. Em termos pessoais e respondendo mais concretamente à senhora deputada Joana Sá Pereira eu não posso deixar de dizer que esta matéria preocupa profundamente a direcção da OSAI temos consciência que a SEPAR teve um papel muito importante na história da nossa profissão e nomeadamente na possibilidade que os solicitadores adquiriram de terem uma reformas ou pensões condignas muito antes de existirem portanto os sistemas de segurança social alegados também temos consciência que tem havido um atraso evolutivo digamos assim por parte da SEPAR comparativamente com outros sistemas com base nisso eu não posso deixar de chamar a atenção que nós temos promovido diversos debates sobre esta matéria e que há uma parte substancial dos associados que pretendem reduzir as suas contribuições alguns porque secundarizam a sua pensão de reforma mas outros também porque têm carências pessoais muito graves e que não conseguem pagar anualmente 3.016 euros para a SEPAR quando têm rendimentos inferiores a 1.000 euros mensais e muitas vezes esses rendimentos são só durante 11 meses de trabalho normais ora exigir a alguém que pague para uma futura pensão em sacrifício digamos assim da sua sustentabilidade é excessivo e nós concordamos e percebemos os colegas que dizem que não conseguem pagar especialmente em tempos de crise 250 mais de 250 euros por mês para a SEPAR para a Caixa de Primeiro dos Estados Unidos e achamos que isto tem que mudar e portanto estamos completamente convencidos que eles têm razão nisto também temos consciência que há também colegas e beneficiários que não pagam não é provavelmente que não conseguirem pagar mas é por algumas razões de como dizer isso gera um problema muito grave que é o de termos por nosso caldo quase um terço dos nossos associados entre um terço ou um quarto que estão com dívidas à Caixa de Primeiro dos Estados Unidos ou seja esses associados se chegarem ao seu momento de reforma não têm direito a reforma e entretanto não têm direito aos benefícios que a SEPAR concede que não são muitos mas que apesar de tudo são importantes nomeadamente um apoio à maternidade em situações de doença porque quando têm condições de dívida automaticamente não têm direito a esses benefícios eu tenho sido confrontado por duas aflições a aflição relativamente rara de colegas que chegam ao seu momento de reforma e não têm direito à pensão porque têm dívidas à Caixa de Primeiro dos Estados Unidos e dos Estados Unidos felizmente são casos relativamente não são muito expressivos mas com esta situação de devedores penso que daqui a uns anos vão ser muito expressivos se nada se alterar e pelos colegas que têm rendimento muito baixo e que não conseguem pagar a contribuição à SEPAR por força da percentagem que ela significa nas suas remunerações a crença é isto como já tem sido mencionado que a SEPAR tem um sistema que permite que os beneficiários e os seus contribuintes escolham o escalão o que pode quer contribuir essa escolha origina que efetivamente os que estão no início da carreira embora tenham direito aos primeiros anos de isenção tenham de pagar os tais 250 euros mensais e que muitos que têm rendimentos muito superiores continuem a pagar os 150 euros mensais sabendo e não lhes interessando e para a segurança social porque nesse caso iam de pagar valores mais elevados a outra questão que surge aqui é também termos a consciência que as sociedades profissionais se for num sistema de segurança social por isso teriam de contribuir eventualmente para os seus os advogados solicitadores e agentes que eventualmente pertencessem e atualmente não tem que o fazer ou seja realmente a SEPAR para subsistir ou faz uma profunda reforma no seu sistema de contribuições e naquilo que pode garantir aos seus beneficiários ou realmente será muito difícil segurar o movimento daqueles que querem a integração na segurança social eu tenho a sensibilidade e a perspetiva de que se for aprovada uma proposta como esta que está aí em cima que foi apresentada pela nossa Assembleia Geral a médio prazo cederá a impulsão da SEPAR porque a SEPAR não consegue nem conseguirá subsistir sem as contribuições de um conjunto importante de associados os solicitadores de execução correspondem a menos de 20% dos tais beneficiários da SEPAR a grande maioria cerca de 80% são advogados portanto o nosso papel e a nossa é significa esta percentagem também significa que temos consciência que os solicitadores têm maiores dificuldades no pagamento das contribuições que os advogados porque os advogados no início de carreira têm acesso ao apoio judiciário e através do apoio judiciário conseguem ter uma receita de pequeno ou grande ajuda a este pagamento o que não acontece com os solicitadores mas esta situação é realmente muito complicada permite-me alertar para alguns problemas técnicos que terão de ser ponderados no caso se avançar para alguma alteração normativa um é que tem que ser equacionada no caso de ser permitida alguma resolução de inscrição optativa a transferência dos valores que foram pactos a separ de forma a poder garantir a acumulação para efeito fiscal de pensões em segundo lugar terá de ser organizado um plano para a reintegração plena daqueles que têm dívidas a separ porque colhemos o risco que esses colegas fiquem profundamente desamparados em terceiro lugar é urgente e se se criar portanto grupo de trabalho ou comissão com o seu objetivo também ponderá o que é que se passa com todos aqueles que durante uma parte da sua vida descontaram para a Caixa de Deputados de Deputados de Deputados de Deputados durante outros anos descontaram para a Caixa Nacional de Pensões ou para a Secretaria Social e que por vezes esses que têm anos e períodos inteiros de descontos que não têm nenhum reflexo da sua pensão atualmente se alguém sair deixar de ser solicitador advogado ou a gente de Deputados e ingressar noutra profissão e tiver menos de 10 anos de desconto de espaço de paz teoricamente perde esses anos que fez descontos e não tem nenhum reflexo e se não tem nenhum reflexo na sua futura pensão isto é profundamente injusto portanto eu estou perfeitamente de acordo na necessidade de reflexão na necessidade de com muito bom senso ponderar esta situação e trabalhar para ela percebendo que como é evidente qualquer dirigente de uma instituição como esta o que pretende é que hajam e que se garantam as melhores soluções possíveis para os seus associados nomeadamente que no caso de um dia haver uma transferência para a genérica da SPAS para a Segurança Social que é uma das propostas ou propostas que estão em cima da mesa que sejam garantidos os associados as suspensões daqueles que já estão a recebê-las as expectativas daqueles que estão em via de receber e soluções de transição relativamente faseada para situações que são radicalmente diferentes e isso implica muito trabalho e muita dedicação para fazer isso com bom senso com base nessa preocupação eu quero manifestar a total responsabilidade por parte da OSAI para esse trabalho e para procurar a melhor solução possível julgo que quer-se eventualmente no futuro se vier a enquadrar ou a questionar portanto uma hipótese da integração genérica dos beneficiários da CPAS da Segurança Social a CPAS enquanto instituição teria sempre razão de subsistir quanto mais não seja numa respectiva apoio a situações de carência graves que não possam ser asseguradas pela Segurança Social e também portanto eventualmente como forma de capitalização para aqueles que tenham condições para isso poderem garantir persões diferentes ou melhores que aquelas que recebem na Segurança Social estou à vossa disposição para qualquer pergunta que entendam com o tempo Eu dou agora a palavra ao Sr. Deputado Carlos Peixoto do Grupo Parlamentar do PSD para a sua intervenção Sr. Deputado Muito obrigado Sra. Coordenadora Sr. Bastonário cumprimento e colocava-lhe três quatro questões relativamente sintéticas A primeira tem a ver com aquilo que já nos transmitiu e que nós já conhecíamos no sentido de que a Assembleia Geral da Ordem a que preside terá decidido ou decidiu por uma votação esmagadora no sentido de que se consagre uma opção entre a escolha pela Segurança Social ou pela SPAS para os agentes de execução e solicitadores e isto inspira desde logo a primeira questão que é de saber se quem votou neste sentido avaliou de forma detalhada as consequências que representarão para a SPAS por força de uma saída de uma demandada geral de digamos de contribuintes da SPAS para a Segurança Social nomeadamente se avaliou se nessas circunstâncias a SPAS continua ou não a ser sustentável a segunda questão também tem a ver com isto e não sei qual é a opinião do senhor bastonário e dos profissionais que representa como sabe nem tudo são rosas na Segurança Social e não é só vantagens por exemplo há pouco foi-nos aqui transmitido algo que é digamos que é importante é que na Segurança Social não são admitidas dívidas pelo tempo de duração em que são admitidas na SPAS nós temos 150 milhões de dívidas de contribuintes à SPAS que na Segurança Social porventura jamais atingiriam estes valores o que significaria que o esforço contributivo dos profissionais teria que ser digamos muito mais eficaz e muito mais pronto depois como sabe são apenas reflexões eu não estou com isto a emitir nenhum tipo de posição nem de opinião mas a idade de reforma na Segurança Social é de 67 anos e 4 meses salvo erro e na SPAS é de 65 anos o que significa que os beneficiários da SPAS neste aspecto têm aqui alguma vantagem comparativa relativamente aos beneficiários do regime geral da Segurança Social depois outra das ideias que se constroem no sentido de sustentar a ideia de que é preferível a integração na Segurança Social é o ataque ao princípio do rendimento presumido penso que isso enfim é consensual para todos ou pelo menos para a esmagadora maioria das pessoas que pensam estas matérias que se trata de uma digamos de um princípio que terá que ser alterado e portanto deve ser obviamente instituído o princípio da proporcionalidade ou da indexação dos rendimentos aos descontos mas a verdade é que na Segurança Social embora em dimensões diferentes e com naturezas diferentes também há rendimento presumido depois pergunto-lhe também se em face das novas digamos do alargamento das proteções que hoje a CEPAS tem com seguros de doença e com proteção de rendimento se hoje a opinião dos solicitadores e dos agentes de execução é igual àquela que existia antes destas proteções existirem finalmente se é ou não é no seu entender desajustado ou não estarmos a discutir questões de fundo em contexto de pandemia ou se é preferível guardarmos o debate as nossas opiniões e as nossas decisões para um momento diferente e após uma reflexão conjunta muito mais detalhada muito mais atempada destas matérias era só isto Sr. Bastonari gostaria de ouvir concretamente sobre estas questões muito obrigado Muito obrigado Sr. Deputado Carlos Peixoto e dou agora a palavra penso que temos o Sr. Deputado José Manuel Pureza por videoconferência é verdade o Sr. Deputado José Manuel Pureza do Bloco de Esquerda tem a palavra Sr. Deputado Muito obrigado Sr. Deputado a Mónica Quintela quero cumprimentar o Sr. Bastonari e dizer-lhe que infelizmente não houve uma parte creio que maioritária da sua intervenção por razões de dificuldade técnica sejamos sinceros de inépcia técnica da minha parte apenas e portanto queria enfim pedir-lhe desculpa por isso na verdade a pergunta que eu tinha para lhe fazer o Sr. Bastonari respondeu-lhe na parte que eu justamente ouvi ou seja a questão de saber se o regime optativo que veio a ser consagrado ou veio a ser aprovado na Assembleia da OSAI se o regime optativo não contribuiria para uma solução insustentável e portanto para uma insegurança dos direitos de todos os envolvidos quer dos que ficassem adestritos ao regime previdencial da SPAS quer aqueles que entendessem transitar para a segurança social porque na verdade como o Sr. Bastonari disse e nisso estamos completamente de acordo a prazo o Sr. Bastonari disse a médio prazo eu sou capaz de dizer a curto prazo uma solução optativa desta natureza contribuirá para digamos uma descapitalização da SPAS e portanto para a sua insustentabilidade para cumprir até o núcleo mais reduzido das suas funções que é a atribuição de pensões e portanto a sua resposta já foi dada na sua intervenção queria só justamente fazer aqui duas reflexões muito breves a primeira é esta há pouco o Sr. Deputado Carlos Peixoto referiu-se agora na sua intervenção agora nas suas perguntas utilizou a expressão de bandada geral e a propósito justamente dessa hipótese de no sistema optativo haver uma de bandada geral e aliás o Sr. Deputado que as Peixoto terem avançou quero lhe fazer justiça não avançou com a ideia de ser uma hipótese de uma quase certeza e portanto e porquê que é assim bom é assim justamente porque uma parte muito substancial eu sou capaz de dizer a grande maioria dos advogados solicitadores e agentes de execução não têm hoje em dia mesmo depois de todas as alterações que eventualmente se tenham feito não têm na SPAS aquilo que é um mecanismo de garantia efetiva dos seus direitos básicos do ponto de vista social e portanto de bandada geral sim é verdade e portanto daí a descapitalização e a falta de sustentabilidade depois só queria também pedir-lhe que justamente nos desse conta enfim na medida do possível de qual é o seu conhecimento a respeito de uma das questões que o Sr. Deputado Carlos Peixoto avançou e a qual me associo que é digamos a natureza das dívidas à SPAS o Sr. Bastonário é um informador particularmente qualificado sobre esta matéria porque evidentemente pelas suas funções tem conhecimento muito apurado daquilo que é a realidade da SPAS e a pergunta que lhe queria fazer é se tem a noção de qual é que é digamos o grosso das dívidas à SPAS o Sr. Deputado Carlos Peixoto falou de 150 milhões pois bem esses 150 milhões são de dívidas sobretudo de advogados solicitadores e agentes de execução de fraco poder económico ou pelo contrário estamos a falar do grosso dessa dívida ser da responsabilidade de enfim de contribuintes com um maior poder contribuinte à SPAS queria ouvir a sua versão sobre isto e finalmente não posso deixar e o Sr. Bastonário não se referiu a isso e evidentemente não se teria que referir como é óbvio mas não posso deixar de dizer que a respeito do tempo deste debate a pandemia serve de desculpa para muita coisa mas não pode servir de desculpa para não se fazer o debate e não se tomarem as decisões que têm que ser tomadas a pandemia mostrou de maneira dramática a evidência da insuficiência do regime da SPAS e portanto creio eu que se há tempo para tomar decisões é este em que é clara a insuficiência deste regime há já uma ordem profissional daquelas que estão incluídas que toma uma posição enfim muito clara no sentido da descolagem relativamente ao regime da SPAS e portanto digamos não há do meu ponto de vista do ponto de vista do Bloco de Esquerda lugar a adiar decisões a respeito de que é um debate que ainda precisa de ser amadurecido nós estamos muito habituados a quando não se quer tomar decisões se diz que o debate ainda precisa de amadurecer enfim tanto há de amadurecer que um dia cairá de podre e isso é que nós queremos evitar mas volto a agradecer a sua intervenção ao Sr. Bastonário muito obrigado Muito obrigado Sr. Deputado tem agora a palavra o Sr. Deputado Talmo Correia do Grupo Parlamentar do CDS Sr. Deputado tem a palavra Muito obrigado Sr. Coordenadora eu serei muito breve aproveito obviamente e em primeiro lugar para cumprimentar o Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados antigo colega da Faculdade de Direito de Lisboa e amigo penso que posso tratar nestes termos agradecer as explicações que nos deu o Sr. Bastonário e a sua opinião e dizer e deixar-lhe só um pedido ou outro complementar em relação àquilo que nos disse e o primeiro pedido complementar que eu gostaria tem muito a ver com esta última intervenção do Sr. Deputado de Manopureza porque quer dizer é evidente que tem que haver aqui um meio termo e um bom senso porque entre o desejo de mudar e o desejo de mudança à pressa poderemos correr o risco da velha história e da velha metáfora do escuteiro que obriga a senhora a atravessar para o outro lado da rua a senhora idosa mesmo quando ela não queria atravessar para o outro lado da rua e portanto essa é a primeira ponderação que nós temos que fazer é até que ponto é que esta mudança admitindo que seja necessária e admito que sim se não fosse assim não teríamos toda a discussão não teríamos a hipótese de referendo etc por aí a fora admitindo que ela é necessária até que ponto é que ela é urgente e isso tem a ver com várias ideias entre as quais da sustentabilidade entre outras não é? quer dizer mas portanto ponderarmos da urgência ou não como dizia o Sr. Deputado Carlos Peixoto e na minha opinião bem desta mesma matéria em segundo lugar perguntar-lhe sobre o escenário e depreendo que foi isso que o Sr. Bastenário nos disse é que encontrar aqui uma solução que seja justa e seja equitativa e eu faço-lhe obviamente o reconhecimento e acho que todos fazemos e obviamente com declaração de interesse porque com inscrição suspensa ou não como é o meu caso todos aqui somos juristas e a maior parte de nós somos ou fomos advogados em exercício em uma determinada fase da nossa vida e portanto feita esta declaração de interesse aquilo que eu depreendi das suas palavras sobre o escenário é que seria muito não é fácil encontrar uma solução que proteja todas as realidades que se pretendem proteger ou seja permitir o direito de opção mas sem comprometer a sustentabilidade garantir aquilo que para nós juristas é muito sensível e que obviamente são os direitos adquiridos ou em alguns casos mesmo a expectativa que foi criada em relação a esses direitos e encontrar uma boa solução e sinceramente aquilo que me pareceu e é esta a última questão que eu lhe deixo é que para encontrar essa boa solução há questões de ordem jurídica e há questões de ordem técnica que terão que ser muito bem ponderadas e que é por isso que faz sentido não estarmos a decidir à pressa sobre correr o risco numa vontade de mudança fazermos o que às vezes fazem muitas revoluções que é mudam tudo mas acabam por às vezes destruir mais do que aquilo que constroem e portanto encontrar uma solução que seja sustentada e que depreendo das suas palavras não é fácil e que tem que ser muito bem ponderada dou-lhe só um exemplo e feito o registro anterior que é as pessoas que descontaram durante muitos anos para os dois sistemas quer dizer portanto como é que se garante que aí por exemplo não há com as regras atuais e com as regras possíveis nenhum prejuízo que na minha opinião penso que concordará comigo o seu bastonário não deve haver porque se as pessoas se o fizeram obviamente foi porque entenderam que era a melhor forma de acautelarem o seu futuro e a sua reforma e tinham toda a legitimidade para o fazer não poderão ser prejudicadas por isso enfim são estas questões e mais questões o detalhe sobre aquilo que já nos disse agradecendo e cumprimentando mais uma vez Muito obrigada Sr. Deputado pela intervenção e estou o botão aqui ficou preso no tempo não está posso me deixa continuar a contar o tempo do Sr. Deputado Calmo Correia algo se passou aqui penso que já está muito bem e agora tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real do PAN Sra. Deputada Muito obrigada Começo evidentemente por saudar o Sr. Bastonado e agradecer os contributos que também já teve a bondade de nos expressar relativamente a esta problemática da Caixa de Providência dos advogados e solicitadores e bem sabendo que acompanhou também a audição anterior ficou patente que existem de facto aqui preocupações nomeadamente ao nível daquilo que são as respostas sociais que esta instituição claramente não está a dar e se assim fosse ou seja se de facto não se defraudasse esta expectativa de que a CEPAS fosse a única solução possível para quer para os advogados quer para os solicitadores não teríamos ouvido como aqui já foi referido falarem de bandada geral para a segurança social e se calhar começaria precisamente por aí porque ouvimos aqui o Sr. Deputado falar nesta expressão mas na opinião do Sr. Bastonário queria-lhe colocar esta pergunta de facto e é importante termos isto em cima da mesa o que é que para estes profissionais sejam eles os advogados ou os solicitadores que o Sr. Bastonário representa o que é que efetivamente corresponde àquilo que são as suas efetivas necessidades em matéria de assistência social e aqui tendo presente também as diferenças do ponto de vista da carreira contributiva do ponto de vista também da realidade se muitos deles estão incluídos em prática associativa por meio das sociedades ou em prática individual porque parece-me que estamos aqui muitas das vezes neste debate a meter tudo no mesmo saco passo a expressão sem de alguma forma descurando a realidade também socioeconómica que difere muitos daqueles que são os profissionais a este tempo e portanto gostaríamos de perceber por um lado qual a leitura que o Sr. Bastonário faz em relação às diferentes realidades com que temos de facto trabalhar quando pensamos em fazer alguma alteração ou em estudar esta problemática da falta de assistência de respostas sociais eu recordo-me inclusivamente e lemos com atenção também o contributo que a ordem dos solicitadores deu quando a alteração ao regulamento nomeadamente a preocupação com a possibilidade de não haver suspensão das próprias contribuições e apenas a descida de escalão ou o deferimento no tempo e acompanhamos de facto essas preocupações sobretudo neste contexto pandémico e gostaríamos também de perceber para além da questão que já aqui tivemos a oportunidade de achar como é que olha para as respostas que estão a ser dadas se da parte por um lado da CEPAS por outro do próprio governo se entende que há mais que deveria de ser feito para salvaguardar por um lado do ponto de vista estrutural este problema por outro evidentemente neste contexto absolutamente extraordinário que estamos a viver uma outra questão gostaria de lhe colocar é qual é a avaliação que faz precisamente das fragilidades que a CEPAS tem em matéria de assistência social já percebemos que em termos de reforma sobretudo para aqueles que são os profissionais com maior antiguidade ela pode representar uma maior atratividade mas e sem a perda ou o prejuízo dos direitos adquiridos há de facto aqui do ponto de vista da justiça intergeracional não nos podemos esquecer daquelas que são gerações que mais recentemente integraram estas ordens e que também eles têm direito a ter uma maior segurança e garantia do ponto de vista dos seus direitos por outro lado e tendo em conta que amanhã vamos discutir isto no plenário o PAN apresentou uma proposta para que seja feito um estudo envolvendo efetivamente aquilo que são as ordens profissionais quer a ordem dos solicitadores quer a ordem dos advogados mas que se faça um estudo sobre a viabilidade da integração da CEPAS na segurança social não apenas nesta perspectiva da sua integração porque em nosso entender isto pressupõe que seja precisamente conhecido e estudado qual a realidade atual e as reais necessidades da classe face aos diferentes contextos da maternidade da paternidade da doença ou até mesmo dos acidentes profissionais em que muitas das vezes não é dada a resposta com aquilo que são as medidas eu recordo-me por exemplo que no caso da maternidade há um subsídio que é dado no início em que a criança nasce mas isto é manifestamente insuficiente para que possa haver uma segurança do ponto de vista profissional para um pai ou uma mãe que queiram de facto fruir da sua licença parental e portanto há de facto aqui um conjunto de preocupações que acreditamos serem comuns não só também à ordem como evidentemente à classe e que por uma questão de justiça têm que ser de facto escrutinadas e têm que ser afloradas para que se possa encontrar um caminho que dê resposta aos anseios destes profissionais Muito obrigada Muito obrigado Sra. Deputada Penso que não temos a Sra. Deputada não inscrita desta vez online pelo que acabámos a ronda das nossas das perguntas e continuamos aqui com problemas técnicos no 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 botão agradeço já está muito bem e agora dou a palavra ao Sr. Bastonário da ordem dos solicitadores e agentes de execução para que em 15 minutos responda às questões que foram suscitadas pelos Sr. Deputados tem a palavra Sr. Bastonário Obrigado vou tentar responder melhor que puder a Sra. Deputada Joana Sá Freira fala-nos da questão da necessidade da reflexão e de como é que deve ser a evolução da SEPAS no caso da comunicação de segurança social e esta é uma questão comum praticamente a todos os Srs. Deputados é evidente que como eu disse se fosse ou se for aprovada uma uma norma que venha a permitir a inscrição optativa eu tenho consciência que dependerá da da adesão que os colegas venham a fazer para a aplicação dessa norma que realmente a SEPAS num prazo que puderá ser mais curto ou mais largo em relação dessa adesão dificilmente subsistirá pelo menos como a conhecemos e por isso eu julgo que é preciso ter uma reflexão cuidada nesta matéria mas tenho uma grande compreensão por aquilo que os colegas no fundo reclamam e acho que se essa se não houver uma expulsão a muito curto prazo de redução das contribuições e de uma nova forma contributiva é absolutamente incentável a subsistência da SEPAS infelizmente não tem muitos sinais no sentido de se referir dentro da SEPAS estamos agora à espera da resposta do grupo de trabalho por que fosse criado no Conselho Geral da SEPAS e que espero que ajude a dar soluções para esse sentido quanto ao Sr. Deputado Carlos Peixoto cumprimento também no fundo vai esta questão da consideração do que poderá acontecer se alguma parte dos associados deixassem de se contar para a SEPAS e questões práticas o que é que seria passar para a SEPAS oficial quando não foram demitidas dívidas pela maioridade da reforma julgo que não é 67 anos e meio mas sim 66 anos e meio na SEPAS oficial nós uma das questões que deliberamos e solicitamos esse tal grupo de trabalho e que também na nossa Assembleia de Beneficiados da SEPAS foi pedido é que haja um estudo comparativo de uma forma detalhada de quais são os benefícios e as obrigações das duas soluções segurança social ou SEPAS para que se tenha uma compreensão mais clara sobre isso o Sr. Deputado perguntou-me também se as colegas nesta Assembleia Geral se ponderaram todas estas situações nós promovemos debates sobre esta matéria fizemos inclusive um debate online com a presença do Sr. Presidente da Direção da SEPAS e com a presença portanto de colegas muito empenhados sobre isto agora quando me perguntam se todos conheciam e me ponderavam é evidente que não lhe posso garantir qual foi o fator de poderação tenho que dizer com toda a franqueza que fiquei muito surpreendido pelo resultado tão expressivo da Assembleia estava convencido antes dela que pelo menos a Assembleia tinha de liberar por maioria de dois terços que é uma das normas estatutárias e fiquei muito surpreendido quando só 20 colegas que se votaram contra aquela proposta isso significa que havia uma sensação geral dos nossos associados de que a SEPAS não estava a responder e fundamentalmente manifestou uma grande incompreensão pela problemática que se gerou durante o confinamento de março do ano passado também tenho a dizer com toda a franqueza que estou consciencializado que uma parte substancial dos colegas que mais militam por esta alteração são aqueles que não têm conseguido pagar as suas contribuições e um contribuições no montante dos 152 no momento e que sentem-se profundamente revoltados pelas dificuldades que têm a pagar quando me pergunta se neste momento aqueles que não pagam serão maioritariamente os que não podem ou no fundo os que não querem eu diria que estou convencido que na maioria dos casos são os que não podem até há uns anos era possível até o início de 2000 acho eu era possível que os advogados solicitadores não pagassem as suas contribuições e depois as pagassem digamos assim à boca do cofre antes de irem para a reforma sem nenhuma espécie de consequência mas depois criaram-se os juros moratórios e hoje julgo que não é minimamente interessante para ninguém não pagar porque o valor dos juros é uma sensação já elevada e a sensação que eu tenho é que quem não paga não paga mesmo porque tem dificuldades em fazer Pergunta-me a opinião dos meus colegas nessa Assembleia Geral seria diferente hoje porquanto entretanto a direção da se passa não se eu podia criar um seguro de saúde como é evidente não sei conheço comentários de colegas que esse seguro de saúde no fundo uma pequena um pequeno investimento por parte da Assembleia e os comentários colegas que acham que é muito melhor mas realmente os apoios que a CEPAS dá como foram referidos são relativamente inferiores àqueles que genericamente a Segurança Social concede em termos de apoios sociais portanto já não discutindo o problema da idade da reforma e do voo da reforma um dos aspectos que também tem levado muitos colegas a ponderar esta questão mesmo que colegas estão à ver a da idade da reforma esta questão de passarem ou não para a Segurança Social tem a ver com tantas reformas que se recebem agora quando se fazem contas e entre os valores que descontam para a CEPAS e se descontassem os mesmos valores para a CEPAS os valores das reformas são muito aproximados há alguns casos que dizem que a Segurança Social será melhor outros casos que será menor mas quer dizer não há diferenças que se digam que sejam substanciais que sejam decisivas neste debate o Sr. Deputado José Manuel Poeza a quem cumprimento referiu esta questão da natureza das idas da CEPAS é que eu já 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 referi e refere a questão que no fundo também é para o que foi também colocada o Sr. Deputado Carlos Peix sobre o tempo da decisão eu quero lhe dizer e aqui estou a manifestar uma opinião pessoal que acho que a decisão urge não tem que ser numa semana mas é importante que se assuma a resolução disto porque o número de colegas de beneficiários a CEPAS que devem e que não estão a conseguir pagar as suas contribuições vai aumentando progressivamente o que é agravado com a situação sobre a crise e isso assusta-me e penso muitas vezes que quem estiver aqui nesta cadeira daqui a uns anos vai andar muito aflito a resolver problemas de colegas que não têm direito de se calhar pensão de reforma porque há um número muito substancial de colegas que não descontaram ou têm dívidas à CEPAS e com o tal não têm direito de nenhuma reforma isto leva-me a dizer que seria ideal que se não se decidir imediatamente pelo menos que haja um esforço da criação do grupo de trabalho que ouvindo nomeadamente os técnicos da Segurança Social ouvindo a CEPAS analise as soluções possíveis e o que é que será melhor para os advogados solicitadores e agentes de defesa eu acho que isso é muito importante é evidente que se nos puserem num prato de balanças é assim está em causa uma lei em que se aprova a transferência imediata dos vossos associados para a Segurança Social garantindo as pensões a todos garantindo a expectativa das pensões daqueles que estão próximos da reforma e ainda tendo um período transitório de adaptação entre as regras que existem nas CEPAS e aquelas que existem na Segurança Social eu diria que uma proposta dessas seria dificilmente recusada em qualquer referendo dos nossos associados mas isso implica sempre um processo social que exige muito bom senso e que tem que ser alguma ou tem que ter alguma ponderação porque há vários aspectos técnicos que têm que ser salvaguardados Sr. Deputado Telmo Correia cumprimento permita-me só corrigir que não andámos na Faculdade de Direito de Lisboa eu andei na Porto Calense e pouco tempo conheço vossa excelência foi de uma divulgação ao Brasil para estudar os julgados de paz há 20 anos penso eu na qual gostei muito de conviver com vossa excelência o que menciona aqui os que descontaram para os dois sistemas na minha intervenção chamei a atenção disso nós temos graves incongruências continuamente às situações das pessoas que descontam poucos anos e que perdem nos anos que descontaram que neste momento descontarem menos de 10 anos o regulamento em vigor diz que se forem para o sistema não têm direito a uma recuperação desse tempo de descontos não podem transferir os descontos por exemplo para a Senhora Social ou para a Caixa de Saúde de Pensões se forem para a função pública não podem fazer uma acumulação de pensões e isso é particularmente grave e injusto não se justifica que realmente isso leva por exemplo a que alguns digam que até é bom que haja associados que devem a separ porque esses que devem a separ nunca vão receber reforma nenhuma e o dinheiro que entregaram ficará para beneficiar os outros eu penso que esse raciocínio é maquiavélico e que não faz nenhum sentido e que não pode ser mantido nós temos de garantir que há uma forma permanente de cobrança das contribuições e elas têm que ser razoáveis e entendíveis e aceitáveis sem prejuízo de todos percebermos que quando temos 30 anos ou 40 não estamos preocupados com a nossa reforma e quando estamos ali aos 50 60 anos é que começamos a pensar esse problema e isso é uma questão geral e todos temos consciência que se não houvesse uma obrigação de fazer descontos para garantir uma pensão provavelmente só um décimo de cidadãos é que teriam pensão senhora deputada Inês Sousa Real deixa-me só corrigir uma coisa eu só consegui ouvir a parte final da intervenção do seu bastonário da ordem dos advogados portanto não ouvi tudo o que ele disse e portanto posso eventualmente fazer cometer aqui alguns relatos quanto às questões da necessidade da assistência social e a cooperação entre a assistência social que é dada para separ e para separção social nós estamos através desse grupo de trabalho que já foi criado a fazer esse esforço comparativo aliás também é uma das propostas que foi aprovada na nossa Assembleia Geral de forma a que todos percebamos e haja uma percepção clara de quais são as agências diferentes portanto dito isto eu tendo consciência de que esta situação não é fácil de resolver quero por fim alertar para uma questão que já foi aqui mencionada como separ ou sem separ há um aspecto que me parece evidente e que eu queria relembrar aos seus deputados é que é absolutamente inaceitável que em períodos de de carência como os que cederam o ano passado no confinamento e que provavelmente também teremos agora embora de uma forma mais mitigada que o Estado que o Estado não assegure uma compartilhação nos apoios aos profissionais advogados ou citadores de educação idêntica àquela que assegura aos outros profissionais liberais e nesse aspecto faço um apelo aos seus deputados para serem especialmente atentos para esse aspecto porque independentemente de estarem nas separ que é um regime obrigatório para os advogados de direção de discussão ou de pretenderem ir para a segurança social neste momento é absolutamente justo que tenham apoio da mesma ordem com pelo menos daquela que tem a expressão quebrada Muito obrigado Muito obrigado Sr. Bastonário agradecemos os contributos que deu a este grupo de trabalho como já foi referido amanhã vão ser discutidos em plenário vários projetos de lei e projetos de resolução o grupo de trabalho vai analisar com todo o cuidado esta matéria que é de extrema importância e sensibilidade e é muito bom poder contar com os contributos dos intervenentes e registarmos com agrado a disponibilidade quer do Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados quer a disponibilidade do Sr. Bastonário da Ordem dos Felicitadores e Agentes de Execução para connosco poder colaborar uma boa tarde e votos de um bom ano em nome de todos os senhores deputados presentes despeço-me de jane de um bom ano muito obrigado Muito obrigado igualmente um bom ano que seja melhor que o anterior e não souber aceito Obrigado.